Música 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 Boa noite a todos os amigos das cidades circunvizinhas, eu quero aqui deixar minha missão de agradecimento Pelo privilégio que tive durante esses oito anos de ser prefeito dessa cidade E tenho certeza que Rafael Fernandes está entregue às mãos de duas pessoas responsáveis E que falam jus ao voto de confiança no povo de Rafael Fernandes Doutor Bruno e o professor Sérgio são pessoas, pra mim, sou suspeito a falar, mas que confio E tenho certeza que farão um grande trabalho à frente deste município Quero dizer aqui a todos vocês, do tamanho da minha satisfação e do privilégio que tive E ser abençoado por Deus e eleito pelo povo de Rafael Fernandes Duas vezes consecutivas e fui o primeiro prefeito na história de Rafael Fernandes a fazer o sucesso Isso significa que fizemos um trabalho de coerência, de responsabilidade e que o povo reconheceu Quero aqui agradecer a presença dessa magnífica artista brasileira Pessoa com uma biografia ímpar E merece os aplausos do povo de Rafael Fernandes Muito obrigado por sua presença Seja muito bem-vindo a Rafael Fernandes O povo de Rafael Fernandes e toda a região que recebe de braços abertos Que reconhece o seu talento e o seu potencial Uma boa festa pra vocês Deus abençoe a todos E um abraço muito forte Muito obrigado E um abraço 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 muito obrigado Obrigado.